Oito horas e cinquenta e nove minutos, nós estamos de volta com o TV Mar News, gente, para conversar aqui com Vega Vergetti, ela que é diretora executiva da Abrazel e vai falar com a gente como é que está a situação dos bares e restaurantes aqui no nosso estado diante dessa crise que o novo coronavírus tem trazido também para o nosso estado. Bom dia para você, Vega, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então vocês estão sentindo como todo brasileiro, como todo alagoano também, os proprietários de bares e restaurantes estão temerosos e estão sentindo muito também essa crise que vem junto aí com o novo coronavírus. Sim, na verdade existe um alerta de colapso, porque o setor de alimentação fora do lar ele emprega seis milhões de pessoas no país. Então as medidas que estão sendo tomadas, na verdade, em termos gerenciais, é para que a gente possa apoiar o empreendedor nesse momento difícil. existe, claro, que uma preocupação grande das pessoas, mas os bares e restaurantes, eles já trabalham, inclusive por conta da lei, da vigilância sanitária, com extremo cuidado em relação à higiene. Então a direção que a gente está dando para os nossos associados, que são 400, mais de 400 associados da Brasel aqui em Alagoas, é reforçar, é mais rigor em relação à higiene, passar para os seus colaboradores como devem proceder e adotamos algumas medidas mais rigorosas. Então, a cada atendimento, higienizar não só a mesa, como o cardápio também, ir mais vezes aos toaletes, fazer a higienização dos mesmos com mais vezes, então disponibilizar álcool gel para os clientes e ajudar, inclusive, a passar informação para o cliente do que ele também deve fazer. Então, se cada um faz a sua parte, eu acredito que a gente consegue viver com mais tranquilidade esse momento difícil. E vocês, inclusive, vêm trazendo aí boas maneiras, empatia de fornecedores para o setor com a Brasel, não é isso? Fala um pouco sobre essa experiência, conta para a gente como é que está sendo essa ajuda mútua. Então, muito importante isso que você colocou, porque o momento é esse, de conversar, porque é uma cadeia, então estamos conversando sim com os nossos fornecedores, inclusive tivemos prontamente o apoio da Algais em relação a facilitar ao empresariado, de forma de parcelar algum tipo de dívida, descontar juros, então ter uma flexibilidade em relação a isso. Estamos conversando com todos os fornecedores para que, nesse momento de ajuda, que possamos nos ajudar, nesse momento de dificuldade, possamos nos ajudar, porque nós somos apenas um elo nessa cadeia. Pois é, vocês, inclusive, já obteram uma grande conquista, porque a maior companhia de gás aqui do estado, Algais, fez então essa parceria junto com vocês. Vocês seguem também tentando com os outros fornecedores que essa parceria seja, de fato, continuada durante esse período? Sim, já obtivemos essa grande conquista junto ao gás e estamos também enviando ofícios para a companhia de água, para a companhia de eletricidade, para os nossos distribuidores, enfim, toda a rede, para dar maior segurança, mais tranquilidade ao empresariado, porque também não adianta pânico, a gente precisa higiene e serenidade no momento de dificuldade, se não, se todo mundo entra em pânico, ninguém faz mais nada. Então, vamos continuar a nossa vida tendo rigor, principalmente com os cuidados que precisamos ter cada um, com a higiene, todas essas dicas que todo mundo já está sabendo de cor. Então, é esse o nosso papel, é transmitir a serenidade e não agir. Então, ontem, com o decreto do governador, e a Brasil já tinha tomado essa medida de aconselhar ao seu empresário que separe as mesas, reduza, coloque uma distância, disponibilize álcool gel. Então, todas essas medidas que os empresários já tomaram antes mesmo do decreto ser publicado. Como é que foi essa reunião que aconteceu ontem? A reunião aconteceu com o secretário de saúde antes de ontem, na verdade, nós apresentamos para ele uma cartilha que a Brasel disponibilizou para todos os seus associados, exatamente com essas dicas, né, de como aumentar o rigor na higienização e dicas de segurança, de dentro do possível, abrir as portas e janelas, deixar um ambiente mais arejado, a distância entre as mesas, né, então eles estão seguindo. A comunicação com os nossos associados, ela é online, então o escritório da Brasel está à disposição para ajudar a tirar dúvidas. Então, o nosso escritório vem trabalhando a todo vapor com o objetivo de passar isso, que a gente sempre repete essas palavras, né? Serenidade, higiene e a nossa disposição em ajudar, a gente acabou de assistir aqui a entrevista do Sebrae, que também é parceiro da Brasel. Então, os nossos parceiros também, então a Brasel disponibilizou ontem para os seus associados uma dica do nosso consultor financeiro de como ajudar ao pequeno e micro empresário nesse momento. Então, ele disponibilizou gratuitamente uma planilha financeira, deu dicas e assim a gente está fazendo. Ontem mesmo tivemos o nosso plantão jurídico, com a nossa assessoria jurídica, que também é para dar subsídio ao nosso associado. Então, é esse o papel da Brasel neste momento, né, com os seus clientes e principalmente com seus associados, de dar o suporte necessário para que todos nós enfrentemos esse problema e que, com a graça de Deus, logo, logo, essa situação vai estar controlada no nosso país. Vega, a gente vê em outros estados, né, que estão com a situação mais agravada, decreto do governo local pedindo para que os bares não abram, os restaurantes não abram, os shoppings também estão sendo fechados. Como é que você enxerga isso? Olha, a gente está vendo a realidade e vamos trabalhando de acordo com o que vai acontecendo. Não adianta também fazer uma antecipação drástica da coisa, porque você pode criar um problema ainda maior, que a gente está falando aí em 6 milhões de pessoas, né, como é que vão ficar essas pessoas? Sem emprego, sem renda, então assim, é uma bola de neve. Então, ontem, houve o decreto do governador e nós estamos acatando esse decreto, ajudando. Então, vamos tratando o problema a cada passo. A gente sabe que aqui em Alagoas só tem um caso confirmado, não é por isso que a gente vai relaxar, pelo contrário, intensificar, mas passar, bar e restaurantes, os restaurantes, a cadeia alimentar, né, de alimentação fora do lar, é utilidade pública. As pessoas se alimentam, tem pessoas que dependem dos restaurantes porque não tem tempo, não tem a condição de fazer na sua própria casa. Então, assim, existem opções para as pessoas que não se sentem à vontade de ir ao restaurante para fazer a refeição. Ela pode ir, pegar a sua refeição e levar para casa ou existe aí o delivery. Então, tem várias opções e a gente vai trabalhando à medida que a coisa for, né, tendo a necessidade. Então, São Paulo, que é o estado que mais casos tem, os restaurantes estão funcionando, seguindo as regras. Então, no momento que o governo decidir que precisa de uma medida mais drástica, a gente vai ser parceiro. Mas, por enquanto, a nossa orientação é essa, é seguir as regras e continuar o nosso trabalho, o nosso serviço à população. A gente, como você bem citou aí, recebemos o Sebrae no bloco anterior, né, falando sobre esse incentivo para que os pequenos empreendedores não deixem de dar o suporte, não deixem de continuar funcionando. E ele citou o exemplo de restaurantes, bares, enfim, que eles possam fazer esse funcionamento de delivery, né? Vocês vão, de repente, fazer alguma campanha para que aumente, de conscientização mesmo da população, para que possa ser aumentado esse tipo de serviço e, dessa forma, também continuar gerando renda? Para um restaurante, ele adotar o delivery não é uma coisa que ele faz da noite para o dia. Precisa de planejamento, de estrutura e nem todo restaurante está pronto para isso. Então, o delivery, ele é uma realidade para muitos, mas para muitos ele é uma impossibilidade de adotar. Então, é a hora também dos empresários se reinventarem. Então, eu tenho certeza que já tem muito empresário pensando aí em alternativas para manter o seu negócio aberto, vivo, né? Para manter os empregos da sua empresa. Então, existe um movimento de cada empresário desta preocupação, do melhor atender. Mas eu creio, como eu já falei, que com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, a população pode ter essa tranquilidade em frequentar os restaurantes. Todos estão sendo orientados 24 horas do dia. O nosso grupo de WhatsApp está muito ativo com todas as informações e nós estamos aqui abertos para auxiliar os nossos associados, inclusive as redes sociais da Abrazel. Temos 400 associados, mas sabemos que existem muito mais negócios no Estado. Então, a Abrazel está disponível a ajudar aos não associados também, que quiserem estar mais perto da associação. Vou até aqui deixar o número do nosso escritório para quem quiser uma orientação. Então, é o 3357-7141. E a Abrazel está à disposição para ajudar o empresariado nesse momento difícil. Muito obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. E ainda bem, tem aí esse canal, gente, para você que de repente está em casa, precisa, é empresário do setor, precisa, então, desse canal direto com a Abrazel. Fica aí esse canal já passado para você aqui, tá bom? Olha só, gente, o Banco do Nordeste anunciou a possibilidade de prorrogação de empréstimos e financiamentos por até seis meses, contratados com empreendimentos impactados pela crise econômica gerada pelo coronavírus. A medida emergencial tem como foco principal as micro e pequenas empresas. Vamos dar uma quebradinha sobre esse assunto de coronavírus, gente? Pois é. Vamos falar um pouco sobre as chuvas que caíram nesses últimos dois dias aqui na nossa cidade, na região metropolitana também de Maceió, em parte da Zona da Mata e a Grécia também aqui do nosso estado. Inclusive, lá em Arapiraca, a gente teve, infelizmente, o registro de uma morte, um motoqueiro que acabou não vendo o buraco porque a rua estava alagada, uma cratera que havia se aberto. A gente tem aí essas imagens, olha. Isso aconteceu lá em Arapiraca. O volume de água, isso foi no bairro Cacimbas, lá em Arapiraca. Olha só, o volume de água, gente, que caiu ontem, de fato, foi muito grande. E vocês têm aí o registro no bairro Cacimbas. E vale a gente ressaltar aqui, lembrar mais uma vez, que houve uma morte lá em Arapiraca por conta das chuvas. Vale também, né? Por conta das chuvas, da negligência também do poder público de não ter fechado uma cratera que estava aberta já há muito tempo e, infelizmente, o motoqueiro caiu dentro dessa cratera e veio a óbito. Essa imagem aí também já é imagem do centro, de lá da cidade, do município de Arapiraca. A gente percebe aí também o alagamento. A chuva que caiu ontem em algumas regiões aqui do nosso estado, para regiões que têm deficiência de drenagem, de fato, acabou acontecendo isso que a gente está vendo aí. Nós tivemos alerta, inclusive, para alguns rios, aqui também no nosso estado, alguns rios que chegaram a atingir, inclusive, a cota de alerta, que a gente chama de cota de alerta. E foi necessário, então, ficar sob vigilância dos órgãos competentes, né? Para evitar, então, maiores estragos. E eles estavam em alerta exatamente para evitar que essas casas, as primeiras casas, pudessem ser invadidas por conta da chuva. O que é que a gente tem de informação até agora? Essa chuva atingiu, principalmente, o rio Paraíba e o rio Mundau. O volume de água que caiu ainda está descendo aqui. O seu curso, certamente, vai desaguar na lagoa que a gente tem aqui, inclusive, a lagoa Mundau. Mas, por sorte, ela deve chegar ainda durante essa manhã, mas, por sorte, a gente está com a maré baixa no horário que ela vai chegar. E a gente não deve ter, então, maiores transtornos aqui na nossa capital. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações para você, aqui no seu TV Mar News. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações para você, aqui no seu TV Mar News. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações para você, aqui no seu TV Mar News.